Nesse Volta às Aulas a gente tá se programando bem, né? A gente já falou das mochilas, das lancheiras, tá aí agora. O que vai dentro dessas lancheiras? Ah, eu posso comprar alguma coisa industrializada lá no mercado? Porque já é mais fácil, já coloco lá na lancheira do meu filho? Não é bem por aí. Camila vai conversar com a gente hoje, a nossa Nutri, que tá participando. Camila, primeiro quero que você olhe, André, como um todo. Olha essa mesa que ela preparou pra gente e vamos pontuar então. Camila, vamos lá. No dia a dia os pais querem uma praticidade, uma facilidade. E aí acabam caindo, vamos dizer pecado, mas essa coisa de comprar mesmo, ali prontinho. Enfim, como você orienta pra gente então levar, colocar coisas mais saudáveis ali nas lancheiras dos nossos filhos e que também seja prático? É, realmente Aline, acaba muitas vezes dentro da correria do dia a dia. Os pais realmente procuram nessa praticidade. Mas a gente tem muitas opções que podem ser práticas. Uma questão também de organização, a gente se organizar durante a semana, no começo da semana. Ter um planejamento aí semanal, um aumento de sal junto com a criança, até eu sempre oriento. Pra que as coisas fiquem mais fáceis, né? Pra evitar o industrializado, que tem muito açúcar, muito sal, muito sódio. E a gente tem outras milhões de opções que a criança vai melhorar o relacionamento com a comida. No dia a dia ela vai comer de forma leve, tranquila e vai aprendendo então a ter uma alimentação mais saudável, né? Ó, eu tô vendo aqui que você colocou, por exemplo, pãozinho francês. Pode? Isso pode, pode. Não tem problema não. O que é importante a gente pensar quando a gente fala de uma alimentação infantil, né? Pras crianças. Primeiro a idade da criança, então sempre a quantidade vai influenciar, se ela é um pouco mais velha, é uma quantidade um pouquinho maior. Mas de uma forma geral, a gente precisa sempre de todos os grupos alimentares. Então a gente precisa de alimentos que sejam energéticos, pra dar energia pra criança, pra que ela brinque, estude, corra, né? Faça suas atividades ali do dia a dia. Que sustente a fome, então comer o lanchinho ali no meio da manhã ou no meio da tarde, a gente precisa, né? Que a criança, ela segure até o almoço ou até a janta de uma forma tranquila. E que forneça então nutrientes pra que ela cresça e se desenvolva de uma forma boa, né? Tranquila. Então a gente tem aqui, eu coloquei alguns alimentos que fazem parte desses grupos. Então um pão francês, ele entra no grupo dos alimentos energéticos, né? Então pode ser, né? É legal a gente variar também, um dia um pão francês, quem sabe um dia um pão integral, uma torradinha. Coloquei aqui um pão de leite também. Coloquei nos recheios aqui sempre uma fonte de proteína, então pra dar essa saciedade, pra segurar a fome até as grandes refeições. Então que seja um queijo, um pouquinho de requeijão, às vezes um patê, né? Eu coloquei aqui um patê de atum, frango desfiado, pra que a criança tenha essa opção, né? Outra fonte então que a gente vai ter de alimentos energéticos, às vezes uma panquequinha, uma crepioca, né? Goma de tapioca com ovo. É legal a gente brincar também com os alimentos, então pras crianças menores, porque não a gente utilizar de ferramentas aí que chamem a atenção dela, que façam elas terem vontade de experimentar esse tipo de produto. A gente tem a pipoca, que também sempre entrou aí em conflito se é boa ou se não é. Desde que ela seja natural, caseira, a gente não pega aquela de micro-ondas, ela é um ótimo alimento, fonte de energia, de carboidrato e ótima fonte de fibra. E também, porque não é uma opção que seja um pouco mais doce, um cookies caseiro, de preferência, com aveia, com pasta de amendoim, pra que a criança consiga então ter a energia aí pro dia a dia. Eu coloquei aqui também duas opçõezinhas que podem acompanhar, por exemplo, uma panqueca, como geléia e mel, que também é uma fonte de energia que vai ajudar aí a criança no período aí do lanchinho. Legal, agora eu tô vendo ali que você colocou cenoura, tem tomatinho, tem pepino. Como que faz assim, Camila, pra criança? Primeiro que ela tem que ter uma relação bacana já, porque na hora de você mandar no lanchinho, a criança não come, vou mandar. Não é bem por aí também. Não, não é. É sempre um processo, né, Lini? Realmente a criança precisa aprender a gostar, mas ela precisa experimentar. E muitas vezes na escola é um momento em que ela tá mais aberta pra isso. Então ela não tá com aquela pressão em casa de experimentar, comer bem, os pais sempre muito preocupados. Pode ser que seja uma oportunidade que vá bem. E uma coisa que eu vejo muito, assim, nas crianças é que quando uma leva, as outras querem experimentar. Então é uma ótima forma aí de incluir nas lancheiras, né? Legal. Eu tô vendo ali que você fez de uma forma mais lúdica, por exemplo, a banana, deixou um recadinho e tal. São coisas que fazem a diferença? Fazem, fazem. A criança, ela, né, a alimentação é muito mais complexa do que a gente imagina. Por mais que seja muito no automático, quando a gente consegue, desde pequenininho, a gente ter esse bom relacionamento, que a criança tem esse bom relacionamento com a comida, ela vai ter uma alimentação melhor, né? Então, por que não a gente, né, de uma forma assim, claro, vai demandar um pouquinho mais de tempo, em alguns casos, né? Pegar uma banana e desenhar, ou então, por exemplo, pegar... Deixar um recadinho. Deixar um recadinho. Às vezes a criança, ela tá no momento do lanche, nesse período de adaptação. Ah, não, mas é um recadinho da minha mãe, né? Ela se sente mais acolhida também. E brincar, né? Ter as opções, colocar, às vezes, palitinho de fruta, né? Colocar uns queijinhos junto. Legal. A gente viu aqui, então, tudo que é bacana, tudo que é interessante. Só pra gente finalizar rapidinho, só que eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, Camila. Aqui, não é vilão, não é vilão, mas é o que deveria, talvez, ser evitado. Exato. Até deixei ele um pouquinho aqui de lado, né? Porque são alimentos que, muitas vezes, não vão dar essa saciedade pra criança que ela precisa. São alimentos de açúcar puro, então, não vai ser nutritivo pra criança nesse momento. Então, evitar ao máximo esses tipos de alimentos industrializados. E se enviar, né? Muitas vezes, de repente, a gente precisa realmente enviar alguma bolacha, né? Algum bolinho, tirar do pacotinho. E também é uma observação bem importante pra que a criança, ela não fique presa à propaganda, né? Às questões da indústria alimentícia, assim. Então, ela come, mas não fica presa aos personagens. E aí, ela vai, de vez em quando, ela vai curtir esse alimento também, de forma tranquila. Camila, muito obrigada por participar com a gente, por montar essa mesa super bacana pra mostrar. Você viu, né, Andréia? Às vezes, a gente pensa, ai, vou mandar uma bolacha, um bolinho, rapidinho. Mas olha quanta opção bacana que a gente tem aqui pra colocar na lancheira das crianças. Maravilhoso. Obrigada, Aline e Camila Viltrine, nossa nutricionista, artista dos alimentos, né? Convidada de hoje.